O que é a atividade política da ONU? O que é a atividade política da ONU ou J.M.P.L.A. do que atividade ou algo em termos sociais? Sim, e também mais festas também. Mais festas? Continuas desapontada com os adultos? Sim. Angolando. Ok, dentro deste trabalho, qual será então o teu próximo passo? Qual o próximo passo? A atividade da ONU, esse é o próximo passo. A atividade da ONU e também tentar ter conexões, a ligação da ONU com as ONU em Angola também. Sim. Quantas línguas tu falas? Não, só inglês e português. O resto, tipo, entendo mais do que falam. Caio na espelha e dois. Ok. Resta-nos muito pouco tempo, queremos uma vez mais agradecer a gentileza desta grande figura que aqui temos, desta jovem que é o orgulho, o orgulho da mamã e o orgulho do papá. E será, com certeza, já é o orgulho da nação. Ela vê-se um pouco dividida. Ela é uma cidadã do mundo mesmo. E, por isso, temos alguém que quer falar contigo ao telefone. Alô, muito boa tarde. Perdemos o sinal. Entretanto, e para terminar, tente a sua sorte mais uma vez para o 02-03-137-8597. Queremos recordar o rol de debates que temos agendado para o ano que se avizinha. Bom para ti, pois não são apenas festas aqui no Angoletv. Vamos ter, no ano que se avizinha, uma série de debates com temas que nos dizem respeito, com temas que nos preocupam. Bom, vamos falar da família, vamos falar dos nossos problemas, vamos falar dos nossos sucessos, vamos falar da nossa atividade aqui, principalmente na diáspora britânica. Vanessa, tens ainda mais um minutinho para a última dica, se quiseres. Houve alguém que tentou falar contigo, não foi possível. Bom, mas não te impede de mandares uma mensagem ou um alô para os telespectadores que estão a gostar de te ver. E aí, o que eu queria dizer? Bom, aquele que eu queria dizer, especialmente para os teus, I would just like to just say for you to be more concentrated in what you've got doing at the moment to not waste too much time with things that aren't really worth it like do more things for the world things that you can develop more as a human being and as a community as well there's nothing better than investing on your own self-esteem and your own self-growth so that's what the whole concept of the organisation is I thought that how it's really needed for women in ethnic minority groups because there's really lack of the self-esteem ok, é o recado da Vanessa para com a intenção de despertar mais espíritos para ações humanitárias e atividades sociais e é por também da própria estima pessoal é o recado que se calhar queres deixar aqui para as instituições que podem fazer um pouco mais por esta causa estamos mesmo no final, a chegar ao final do nosso programa russa, angolana, espanhola, alemanha, inglesa depois desta passagem por Angola, Espanha, Rússia, onde nasceu esta final Vanessa, aqui, tu vais querer voltar aos países em que passaste, aos países em que viveste mas queres saber mais? não, gostaria de ir de volta para a África, explorar mais a África em si tipo, o sítio onde eu vou parar, tipo, para a Milena, não sei, mas vamos em África Vanessa, mais uma vez, obrigadíssimo, foi aqui o recado da Vanessa tentando despertar um pouco mais os seus congéneres jovens mas há questões que naturalmente não se resolvem por decreto e ela tem, ela vai ajudar com certeza na mudança, numa certa mudança de atitude para com o outro Angola bem precisa depois de mais de três décadas de guerra as feridas precisam de ser saradas e precisa-se de um certo conforto precisa-se dar um certo conforto muita gente em Angola e fora dela que ainda precisa com apoio técnico, hoje, de N'Gola Vungi que tem apresentado comigo e também o o alô do Alfredo Miguel que endereço cumprimentos a todos os telespectadores vamos terminar, prometendo voltar na próxima quarta-feira eu gostaria de agradecer pelo convite e também gostaria de avisar todos os telespectadores para continuar apoiar a coisa Mangola TV e assistir também porque nós precisamos desse apoio também e é a única televisão que nós temos para a nossa comunidade então é bom a única na diáspora nós é que agradecemos a tua presença aqui vamos ter como temos dito muitos mais jovens queremos fazer deste programa também a montra do sucesso da juventude aqui que é muita trilhar caminhos de sucesso é tudo por hoje até a próxima quarta-feira obrigado pela preferência Mangola e TV bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.